Então eu acho uma coisa, um compromisso muito bacana quando a pessoa tem esse compromisso e faz acontecer, certo? Largando-se do senhor a fazer, o senhor é um compromissado, cheio de engrenca lá no AB, porque você tem que resolver, que é o presidente do AB, que é complicado, não só os presidentes, mas como outras pessoas, outros componentes também, tem muito o que fazer. Mas eu vou fazer algumas perguntas para o senhor, é o seguinte, como diz o Sérgio Malano, o povo quer saber, e o senhor vai responder. Então, o senhor, eu sei que o AB vem de encontro com a população, e não é toda cidade, que eu sei que não é toda cidade que tem esse serviço para a comunidade. E eu vejo aqui em Pinda, que é uma cidade que todo mundo se encosta no AB para poder ter orientação, ter um advogado para defender ele, as pessoas mais carentes, que eu acho que funciona nessa parte. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho, doutor, sobre isso aí, porque até agora ninguém veio aqui falar o que o AB faz, o que essa entidade vem de encontro com a população, e como que faz para a população estar procurando essa entidade e atendendo quem tem direito. Então, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho dessa colocação aí para os nossos ouvintes. É muito bem colocado, né, o Daniel, isso aí. Na verdade, desde quando nós fomos eleitos, a nossa diretoria, nossas comissões, inclusive o doutor Brito aqui também faz parte das nossas comissões, sabe a dificuldade que é estar dando esse respaldo, né, mas a gente, quando assumiu a OAB, a gente tinha em mente transformar a OAB mais cidadã, chegar mais próximo à população que necessita. Porque aqui em Pinda a gente não tem defensoria pública, né, Então, quem precisa do advogado e não pode pagar, se tiver sua renda per capita, né, a renda familiar, até três salários mínimos, essa pessoa vai ser atendida pela OAB, sem gastar um centavo. E nós, com o tempo, fomos melhorando isso, né. Antes a pessoa tinha que ir uma vez, fazer uma triagem, depois remarcava outro dia, voltava, remarcava. E daí que, na segunda, na terceira vez, que ela ia sair com o nome do advogado que foi nomeado. Hoje não, hoje é diferente. Hoje a pessoa vai, no dia, se tiver com os documentos todos em mãos, ela vai sair no mesmo dia com o nome do advogado. Ela vai sair da lei, já vai ligar para o advogado, vai marcar dia e hora, a partir do momento que o advogado tiver um horário disponível na sua agenda. Então, doutor, eu entendendo assim, o senhor facilitou para o usuário, para o município que precisa, essa, como é que diz, esse ruro, porque todo lugar que a gente vai, vem amanhã, vai amanhã, depois de amanhã, né, então, isso aí o senhor quebrou, então, na sua administração, o senhor quebrou, esse elo aí que deixa a pessoa até, desculpa a maneira de eu falar, com o saco cheio, porque vai, não atende, e, né, então, desse jeito que o senhor está falando, a pessoa já sai, já sabendo o que vai fazer dali para frente. É isso? Isso mesmo. A gente, já faz, fazia um ano que tinha isso em mente, a gente queria, é, pediu para São Paulo alguns computadores, mas foi mais difícil de conseguir, a gente decidiu, então, como se fala no popular, né, se virarmos 30, e montamos esse esquema, que a pessoa, se tiver com todos os documentos em mãos, ela já passa por um advogado, já faz a triagem, já passa por outro, que já vai fazer a análise do caso em concreto, e dali já aguarda só a nomeação do advogado, ela não precisa voltar. Agora, eu te falo, por que que eu tive a ideia de mudar? Porque muitas pessoas vêm de bairros carentes, de longe, Moreira César, Pazinho, Terros de Pês, Mantiqueira, tem que pegar um, às vezes dois ônibus, né, e não foi uma ou duas vezes que eu estou saindo e a pessoa pedindo dinheiro para poder ir embora, pegar um ônibus. Então, só quem viu essa situação, essa cena, que pode se sensibilizar e fazer alguma coisa. Aí, ora, diante da segunda, terceira vez que eu vi isso, falei, não, tem que fazer alguma coisa. Aí, essa foi uma primeira etapa, né, a segunda etapa foi o projeto social que a gente criou, OAB vai ao bairro, a OAB, o carente não precisa vir até a OAB, a OAB vai até o carente. A gente não precisa ficar sentado, esperando a pessoa, às vezes a pessoa não tem condições de vir até a OAB. Então, a OAB, duas vezes por mês, ela escolhe um bairro e vai, faz o atendimento e a triagem lá. A pessoa só vai, vim aqui para a cidade e já perde um advogado que for nomeado, entendeu? Esse é o outro projeto social. Tudo para otimizar as pessoas que precisam. A gente facilita o acesso à justiça. mas por quê? Tem muita gente que tem dificuldade. São pessoas, inclusive, que vivem, não é na faixa da pobreza, é na faixa da miserabilidade. Doutor, desde quando que começou, o senhor está falando, eu estou entendendo que o senhor está fazendo um itinerante nos bairros, não é isso? Para ir de encontro com aquela pessoa que não está precisando, mas está necessitando. Desde quando que começou esse programa do senhor? O OAB vai ao bairro está em vigor já desde o ano passado. Já fomos no bairro dos Campinas, Maralha e Tama e vamos refazer de novo o tamanho e o sucesso. E agora a gente está começando lá por Moreira César, Mantequeira. E eu tenho o coordenador, que é o doutor Germano, e ele cuida disso aí, ele entra em contato com os presidentes da associação dos moradores de bairro, líderes comunitários e marca, geralmente, nos centros comunitários, na escola da família, e já tem, para esse mês agora, de junho, já tem dois marcados. Acho que o próximo, eu não vou afirmar que eu estou na dúvida, mas eu sei que já está marcado até na terra dos de pesos, não sei se agora, para esse mês. é uma coisa muito importante, doutor, e isso aí precisa ser divulgado para a população, saber que realmente tem um defensor ali das pessoas mais carentes, porque ninguém sabe, e ninguém divulga isso aí, tem que pôr. Aí tem muita gente que vai dizer, não, a gente não precisa colocar na mídia, mas não é colocar na mídia, é porque as pessoas que realmente estão necessitando, precisam, precisam, todos precisam, mas que está necessitando, que está precisando de um advogado que vem de encontro com ele. Então, isso aí é uma coisa que é muito bom para aquelas pessoas carentes, como nós temos, porque aqui na nossa cidade nós não temos favela, não temos favela de morro, mas temos favela no pleno, porque muita coisa que acontece aqui na cidade, doutor, já sabe até, mesmo na área de saúde, o senhor ali, acho que tem até reclamações ali, que vai sobre, o médico não quer atender, a enfermeira faz alguma coisa, não tem remédio, então, então é uma coisa que o AB vem de encontro para a gente não se ver também essas pessoas, porque faz parte também, porque é parte do direito fazer o direito do usuário, da população, não é isso? Sem dúvida, principalmente se for uma área de saúde, tem muita gente que é negado o medicamento porque é medicamento de alto custo, aí vai no custo, não tem, e é direito à saúde, está na Constituição, correto, Colégio? Perfeito. E aí, lógico, chegou na UAB ali, a gente já encaminha para propiciar, porque remédio é igual comida, é para ontem, a gente não pode esperar. Agora, só fazendo um pequeno comentário, Daniel, esse serviço que a UAB faz de atendimento, é porque aqui em Pinda a gente não tem a sede da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, e a UAB faz às vezes da Defensoria aqui. E esse projeto social, eu queria só ressaltar, que a Defensoria faz um trabalho muito bom, muito bacana, tem excelentes defensores. e a UAB também, quando faz às vezes a Defensoria, é o pessoal falar, mas é advogado do Estado, aí eu vou falar para você uma coisa, são os melhores advogados que têm, são os melhores que brigam, não é porque é do Estado advogados que vai fazer qualquer jeito, não, são advogados esforçados, advogados que se você for, é mais, é a função social do advogado, porque se eles forem lutar por honorários que eles recebem, não vale a pena, isso todos advogados sabem, eles cumprem mais uma função social do advogado, do que propriamente um trabalho que eles realizam e são remunerados ao término da ação, não é assim? E outra coisa, esse trabalho que a gente faz, projeto social de ir até os bairros, o OAB vai à escola, as comissões, tudo é voluntário, ninguém tem um centavo para conseguir o OAB vai à escola, dentre outras ações sociais da OAB, ela tem, eu vejo, principalmente o ataque à conscientização da população, a população conhecendo os seus direitos, a população tendo acesso à justiça e tendo acesso a ser um cidadão, porque como o Daniel falou, a democracia ela só realmente se efetiva quando todos aqueles são considerados como cidadãos e são atendidos e protegidos como cidadãos. Esse acesso também a respeito à saúde. Agora, nós vamos conseguir o acesso à justiça, à cidadania, à saúde e ao direito através da educação. E educação não é só ensinar, é sim educar e também mostrar para a pessoa o que ela pode fazer e o que ela deve... Transcrição e Legendas Pedro Negri